Música Respeitável público, está no ar o Domingo no Lago. Neste mês de setembro, o Espaço Cultural Casa do Lago, da Unicamp, preparou atrações para toda a família. Teatro, música, circo, são ações de entretenimento, de integração e de cultura para a comunidade da Unicamp e também de toda a cidade de Campinas. Com vocês, o Mundo Mágico do Domingo no Lago. Hoje a gente traz o espetáculo Cada Um é Um com a proposta de ser um espetáculo 100% inclusivo para atender crianças com níveis de deficiência auditiva, visual. O espetáculo tem essa proposta. A direção é da Ana Calda Levinson e o elenco é formado por mim, Renata Mussi e o músico Adriel Job. A gente revisita o universo do teatro de animação, o clown, o ator brincante, e a gente tenta de maneira bem despojada, despretensiosa, falar com a criança sobre o respeito às diferenças, sobre a importância de se ver e enxergar no outro, que é normal, cada um é um, é normal ser diferente. Esconde, esconde com a mamãe foi a peça de teatro desta edição. O projeto do grupo Mágicas Pirelampos é resultado de uma pesquisa para crianças de sete meses a dois anos de idade sobre o período em que estão em creches ou na escolinha e as descobertas nesta fase da vida. Uma brincadeira infantil, que qualquer bebê sabe brincar, de esconde-esconde, de se esconder atrás da mão e aparecer, como tema para ir de encontro a essa temática, que é o afastamento da mãe. A peça usa várias linguagens, manipulação de bonecos, a Agnes manipula um boneco que é um boneco de teatro mesmo, e a Belly Lu é a personagem principal, a personagem que representa ou que se identifica com a criança. Ela já vai encontrar as crianças na porta do teatro, e nós escolhemos justamente um brinquedo para que houvesse essa maior identificação da criança que vai assistir com o personagem. O coral Zipper na Boca antecipou parte do espetáculo cênico inédito deste ano sobre spiritual americano. Na apresentação de hoje, então, apresentar algumas peças desse repertório sem cena, outras com cena, e vamos apresentar também duas peças de dois compositores paulistas que a gente preparou para participar da final do mapa cultural paulista que a gente participou em maio deste ano. Então, são duas peças, uma chamada Viola Quebrada, que é uma modinha do Mário de Andrade, e São Paulo-São Paulo, que é do grupo paulistano Premier. Essa montagem, na verdade, vai ser estreada aqui na Casa do Lago mesmo, no dia 2 de outubro, que é uma quinta-feira, às 12h30, já estão todos convidados. Em outubro, a gente está preparando uma atividade muito grande para as crianças, né? Por conta do mês do Dia das Crianças, então, além do Domingo no Lago, que será no dia 5 de outubro, vamos ter também durante essa semana, talvez no dia 9, algumas coisas voltadas para infantil, né? Espetáculos infantis, atrações infantis. A gente já pode adiantar que a gente vai ter balão pula-pula, pipoca, gudão doce, enfim, muito mais atrações. Com este convite para o próximo mês, nós encerramos os melhores momentos do Domingo no Lago de Setembro. Você pode conferir toda a programação do próximo evento no site preac.unicamp.br barra Casa do Lago. Para saber mais sobre a TV Unicamp, que cobre este evento, é só acessar nosso site, rtv.unicamp.br. Até o próximo Registro Geral. Legenda Adriana Zanotto